Vai, vai, vai! Alex! Peraí, eu tô fazendo filme, Alex! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Pedrinho, vai lá, Pedrinho! Tô tentando, mas o Risto já me fez. Ô, Risto, deixa eu filmar, Risto! Vai, Ale! Oh, Galdeiro! Vai devagar, vai devagar! É! Vamos embora! Vamos embora! Aê, seus trouxas! Vai, vai, vai! Filma ele, filma ele! Filma ele, filma ele! Tá tudo certo, tudo certo! Vai, Ale! Vai, Ale! Ai, ai, ai! Oi, eu quero um caminhoneiro! E como é que você tá fazendo? Para aí em casa! Deixa eu chamar Baden-Baden aqui, ó! Alex, olha pra trás! Vai, Alex! Alex! Olha pra trás! Vai! Vai, vai bater essa merda! Olha lá, minha filha! Ai, Alex! Vai, Alex! Pangaré que tá aí conduzindo essa rua! Quantos pangaré que tem nessa rua! Ai, ai, ai! Pangaré! Vai, Ale! Vai, Ale! Aê! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Valeu, amigo, ô! Valeu, cara! Agora que ele foge! Valeu! Grafina, garota! Boa demais! Vai, legal, legal, legal! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Grafina! Ai, que bosta, viu?